Vamos descobrir juntos como é acordar no motorhome? Então vamos lá! Nos modelos Santo Inácio, depois de um longo dia de viagens, você vai poder relaxar com todo o conforto e segurança de um motorhome fabricado para você viver a vida com tudo que ela tem de melhor. Olha só esse quarto para você começar o seu dia da melhor maneira possível, com muito aconchego. Logo na saída do quarto você já tem o lavabo, que você vai poder acionar as luzes específicas desse cômodo. E aqui no modelo 8.5 tem a porta também que você vai utilizar diretamente ali no lavabo. Aqui também o box de banho com porta bipartida ou com a porta tradicional que você já conhece dos nossos motorhomes. Aqui na cozinha e sala de estar e jantar você tem esse espaço para preparar o seu café da manhã para toda a família e confraternizar antes de mais um dia especial. No nosso showroom, a nossa vista privilegiada é a nossa própria fábrica de sonhos. Para realizar o seu, entra em contato com a gente! Tchau!